Mais uma máquina que chegou na loja precisando de uma formatação. Chegou aqui com o HD queimado, nós já substituímos e vamos fazer uma formatação dessa placa-mãe ASRock N68-S3FX, que a gente vai pressionar agora a tecla Dell para a gente poder acessar o BIOS dessa placa-mãe. Na tela principal vocês podem ver data, dia, mês e ano, as informações da placa-mãe, a memória, os dispositivos de hardware. Vamos aí com as setas direcionais para a direita, vamos chegar no menu Advanced. Vamos descer com as teclas direcionais até USB Configuration. Vamos dar o Enter e vamos deixar USB Controller habilitada. Um ESC para voltar e vamos agora navegar com as teclas direcionais para a direita até Boot. Vamos descer com as setas direcionais até a primeira ordem de Boot. Vamos aplicar o Enter e vamos selecionar o nosso dispositivo de Boot. Você seleciona o pendrive ou o gravador interno. Um F10 do teclado para salvar as informações. Quando aparece a caixinha para confirmar, é somente vocês darem um OK e seguir com a instalação do sistema operacional. E vamos colocar em Português Brasil ABNT2 e vamos dar um clique em Avançar. Vamos clicar em Instalar agora. Nessa janela informa para a gente poder ativar o Windows. Aqui, um serial válido. Se você fez a compra do produto, digita o serial aqui e em seguida vocês clicam em Avançar. Escolha o sistema operacional que você quer instalar na sua máquina. Vamos selecionar uma versão e clicar em Avançar. Esses são os termos de licença do Windows, da Microsoft. Então vamos aceitar os termos e clicar em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Tem a atualização e a personalizada. Vamos dar um clique aqui em Personalizada. Onde você quer instalar o Windows na sua máquina? Aqui é a área do disco rígido. Pode ser o seu SSD ou o seu HD. Você seleciona qualquer partição. Clica em Excluir e OK. Vamos para a próxima partição. Selecionando Excluir e OK. Outra. Excluir e OK. Então o nosso disco rígido está como não alocado. Nós temos que criar uma partição primária e uma partição do sistema. Para isso nós vamos clicar aqui em Novo. Vamos clicar em Aplicar. Em seguida vamos clicar em OK. Foi criado uma partição do sistema e uma partição primária. Com a partição selecionada, vamos clicar em Avançar. Vem os status. Copiando os arquivos do Windows, 100%. Passou direto porque nós zeramos o nosso disco rígido. Não tem nada para copiar. Ele avançou rapidamente. Agora ele vem preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Depois ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Já alcançamos 29% da cópia dos arquivos. Por enquanto está indo bem a cópia dos arquivos. Nesse momento, pessoal, enquanto ele está copiando os arquivos, não pode ter nenhum travamento. Essa fração que vocês estão vendo em tela que está prosseguindo 30, 31, 32, ele vai corrido. Ele não pode haver travamento nessa porcentagem. Já alcançamos 34%. Então ele vai até 100% assim, suave. Uma suposição, ele chegou em 39% e travou, não sai mais. É porque o seu disco rígido, tanto HD ou SSD, ele está com algum problema. E o sistema não está conseguindo enviar as cópias dos arquivos para o seu disco rígido. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que substituir o seu disco rígido. Que o seu tem que ir conforme esse meu que está indo. A fração vem seguindo a 42%. Vocês estão vendo que eu começamos em 30 e poucos porcentos e já está em 43%. Então dessa maneira que a fração da cópia dos arquivos de vocês também tem que ser. Então vamos aguardar, pessoal, a cópia dos arquivos aí para a gente prosseguir com a instalação do novo sistema operacional Windows 10. A máquina foi reiniciada pela segunda vez e agora a gente vai prosseguir com as configurações finais do novo sistema operacional Windows 10. Já já vai abrir a área de fazer as configurações. Aguarde um momento para a gente poder finalizar. Agora vamos fazer uma carreira agora de configuração dentro do novo Windows. Vamos aguardar que vai carregar as etapas uma a uma. Por enquanto está indo bem a instalação do novo sistema operacional. Não deu nenhum erro. Espero que assim vocês também tenham conseguido aí chegar até essa fase. onde daqui a alguns minutinhos a gente vai estar com a nossa área aberta. Lembrando a você que a próxima fase que vamos chegar em rede, é bom que você não esteja conectado na internet. Se você tiver via cabo, você desconecta do seu notebook ou do seu computador. Que senão vai pedir e-mail automaticamente para você ficar vinculado. Então retire o cabo de rede, você não conecta na fase que em seguida, já já a gente vai chegar e eu vou estar explicando para você. Aqui em layout do teclado, vamos colocar aqui em português de Brasil, ABNT2 e clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado, vocês cliquem aqui em pular. Vamos aguardar um momento que vamos ser direcionados para a próxima tela. Vamos conectar você a uma rede. Aqui se você conectar a uma rede, você vai ter que colocar o e-mail e vai estar vinculado à conta da Microsoft. Sempre é bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Aqui está forçando de novo para conectar a internet. Vamos vir aqui no lado esquerdo e clicar em continuar com a configuração limitada. Aí você não precisa colocar e-mail. Mais um momento, vamos prosseguir para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui vocês dão o nome do usuário. Em seguida, avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiser senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir. Se vocês quiser senha, digitam uma senha. Em seguida, cliquem em avançar. Repitam a senha. Em seguida, vai pedir aqui. Criar perguntas de segurança para esta conta. A vocês seleciona entre essas aqui, três perguntas e vocês respondam embaixo. Clicam em avançar. Clicam em avançar. Selecionam a próxima pergunta. Clicam em avançar. Mais uma pergunta. Clicam em avançar. Nessa próxima tela, permitir que a Microsoft, os app usam a sua localização. Clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Vocês cliquem aqui em não. Aceitar. Ter experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clicam em não. Aceitar. E para finalizar agora aqui, a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Esse recurso aqui é muito pesado. É bom você clicar aqui em agora não. Então foi concluído mais uma formatação com sucesso. Se você gostou até aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe joinha. Dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário. Deixe-me